Tudo bem, pessoal? Nós vamos falar hoje das viagens do presidente Jair Bolsonaro e de seus familiares pelo Brasil e pelo mundo. As viagens do presidente custaram R$ 4,5 milhões com diárias e passagens para servidores em 2019. O valor representa 9% a mais do que as despesas de Michel Temer em 2018 e 45% acima dos gastos de Dilma Rousseff em 2015. As viagens internacionais consumiram R$ 3,6 milhões. A mais longa para o mundo árabe, China e Japão saiu por R$ 1,2 milhão. Mais R$ 513 mil foram gastos com viagens de familiares do atual presidente, inclusive para Santiago do Chile e Roma. Tudo pago com dinheiro público. Documentos oficiais do governo federal revelam os detalhes dos gastos do presidente e familiares nessas viagens, como o destino, o motivo, a data, o valor de cada diária e passagem e o nome do servidor que prepara a viagem ou acompanha a comitiva oficial. Há também diárias e passagens para seguranças que trabalham na residência de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Pela lei de acesso à informação, são classificados como reservados e devem ficar em sigilo até o final do mandato. Informações que colocam em risco a segurança do presidente, do vice e dos seus familiares. Cabe ao Gabinete de Segurança Institucional determinar os dados que ficam sob sigilo. As viagens de Dilma custaram R$ 3,1 milhões em 2015. As de Temer, R$ 4,1 milhões. Tudo em valores atualizados. Há dados disponíveis a partir de 2014. Na viagem mais cara no ano passado, o presidente Bolsonaro e sua comitiva estiveram no Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita de 21 a 30 de outubro. Foram gastos R$ 460 mil em diárias para 80 servidores e R$ 780 mil em passagens aéreas. Mais alguns gastos extras, deu um total de R$ 1,2 milhões. R$ 150 mil. O principal objetivo da missão era ampliar as relações comerciais com os países da Ásia e Oriente Médio. Havia diplomatas, assessores e seguranças no comitivo. Não estão computados aqui despesas com hospedagem e aeronaves, incluindo os custos de aterrissagem e decolagem nos aeroportos, geralmente pagos com cartões corporativos. As passagens são necessárias porque muitos servidores viajam antes para preparar a viagem ou no escalão avançado. Em 16 de maio, Bolsonaro esteve em Dallas, nos Estados Unidos, para receber o prêmio de personalidade do ano da Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos. A visita custou R$ 311 mil, sendo R$ 200 mil com passagens, quatro delas no valor de R$ 27 mil cada uma. De 27 a 29 de junho, o presidente participou da cúpula do G20 em Osaka, no Japão. A viagem custou R$ 336 mil, com R$ 217 mil em diárias. Quatro diplomatas receberam R$ 24 mil de diárias em média. Na viagem para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, de 22 a 25 de janeiro, Bolsonaro fez um discurso para atrair investidores estrangeiros, mas também aproveitou para se apresentar ao mundo. Prometeu defender a família, os verdadeiros direitos humanos e a propriedade privada. E repetiu o slogan de campanha, Deus acima de tudo. Também a tocou à esquerda, dizendo, Não queremos uma América Latina bolivariana. A esquerda não vai prevalecer na América. No final de setembro, Bolsonaro estarreceu o mundo no discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. Em tom alarmista afirmou, meu país esteve muito próximo do socialismo. Desqualificou os médicos cubanos e disse que o programa Mais Médicos era um verdadeiro trabalho escravo. Falou de queimadas espontâneas e criminosas na Amazônia, parte delas praticadas por índios. Disse que estabeleceu uma ampla agenda internacional para resgatar o papel do Brasil no cenário mundial. A viagem custou R$ 317 mil. As viagens nacionais de Bolsonaro custaram R$ 859 mil. A maior parte gasta nos deslocamentos para São Paulo, R$ 208 mil. Para o Rio de Janeiro, mais R$ 110 mil. Na viagem para a Foz do Iguaçu, para a posse do diretor-geral de Itaipu, causou constrangimento ao chamar o ex-ditador Alfredo Stroessner de homem de visão e estadista, pela sua atuação na construção da hidrelétrica. A Presidência da República paga as diárias e passagens das equipes de segurança que acompanham os familiares do presidente. Foram R$ 358 mil em diárias e R$ 533 mil em passagens. Essas escoltas têm de 3 a 9 integrantes. Um dos deslocamentos mais caros de familiares foi para Recife, em junho. Um total de R$ 25.600. Cada passagem dos seguranças custou R$ 3.700. Eles também estiveram em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, João Pessoa, Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, Campina Grande, Barretos, Brumadinho, Rezende, enfim, viajaram muito. Mas as maiores mordomias aconteceram nas viagens para Santiago do Chile, em outubro, e Roma, em dezembro. Total de R$ 45 mil. O blog questionou a presidência da República sobre o motivo dessas duas viagens e sobre o grau de parentesco de todos os familiares que usufruíram das viagens nacionais e internacionais. Não houve resposta. Há ainda uma despesa extra com o presidente e o vice-presidente, Hamilton Mourão. As diárias e passagem para as equipes de segurança das residências dessas autoridades, no Rio de Janeiro. Foram gastos R$ 338 mil com esse deslocamento, de janeiro a março de 2019. Nas viagens para atender a Casa do Presidente, as viagens chegaram a R$ 221 mil. Se você gostou dessa matéria, continue enviando críticas, comentários e, principalmente, sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!